E aqui está a minha BMW, rapaziada. Eu tô com fome e perfeita! Tô com fome e perfeita! Meu Deus do céu! Eu quero que eu caio! Parou! 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 Antes de chegar... Hoje, meus amigos, mano, é o seguinte... Mano, eu quero um monte de fome aqui, porque parece que eu não estou aí, meu Deus do céu! Nossa, mano, aquecer é legal! Pô, só me põe aqui pra você ver! Mano, ele correu, pô! Sai! Ó, ó como é! Ó como é! Meus amigos, mano, hoje, começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal do The Hunt. É o seguinte, rapaziada, hoje a minha BMW, mano, finalmente ficou pronta, rapaziada! Até que enfim... Mano, eu tô muito feliz! Mano, desde o ano passado... Ah, vai ter pra caralho! Rapaziada, vai começar o seguinte... Deixa eu fechar a porta aqui, que vai chover! Ah, né? Sobrinho, né? Mas então, rapaziada... Minha BMW acabou de ficar pronta... Lembra lá no passado... Que eu comprei minha BMW... Mano, mano, mano... Nossa, misericórdia, pé torto! Nossa! Bom, rapaziada, já repirei um pouquinho... Pra quebrar... Vamos ver esse carro aqui, tá aberto? Abre aí pra nós, é isso? Ihhh! Bom, rapaziada, vou falar aqui dentro agora... Porque é o seguinte, vocês lembram do dia em que minha BMW foi batida, mano? Então, tá aparecendo a cena pra vocês aí... Mano, no dia que ela foi batida... Eu não sabia quem tinha batido ela, tá ligado? Depois de um belo tempo, que eu pesquisei na câmera... Perguntei pra rapaziada... Descobrimos quem bateu ela... Que foi meu pai, mano... Foi sem querer... Pegou o carro pra levar minha irmã no hospital... E infelizmente alguém bateu nele... Mas enfim... Hoje, rapaziada... Finalmente, mano... Minha BMW vai voltar pra casa... Porque ela ficou pronta! Mano do céu! Lá dentro daquele carro não tá condicionado não, japa? Pelo amor de Deus, tá calor lá dentro, hein? Ó, ó... Ó o que eu vou fazer, ó... Viu? Nossa, dominei, né, bú? Ó, chutei pra cá... Mas ela foi pra lá... E sabe o que ele chama? Cagada! Cagada! Ah, sai daí, Julio! Manda na minha! Manda na minha! Manda na minha! No meu peito! Joga na minha! Vem, vem! Nossa, eu não posso ficar fazendo isso? Que é aí, deslocador, ei! Vem, então... Vem, Sky! Vem, o quê? É que o pai é brabo! Ô, vamos lá buscar a BMW? Vai logo! Sou dando da bola! Nossa, sou dando da bola! Sai fora, sou dando da bola! Ninguém vai jogar mais! Ninguém vai jogar mais! Vai, eu vou buscar a BMW! Já estamos no equipamento de andar... Beleza! Estão falando assim, eu... Tá, eu vou terminar o que eu tenho que fazer aqui... Aí, a hora que eu terminar aqui, eu já te mando mensagem... E isso, tira o plástico! Isso, boa! Olha, os caras já estão acabando o meu plástico! E aí, a gente já vai desenhando o resto! Nossa, que legal! Deixa eu falar pra você, eu vou... Tem dois trouxas aqui no meu carro, youtuber... Dois youtubers, esses... Sabe o que essa molecada trouxa? Desliga logo esse negócio aí, que eu quero fazer, que eu quero fazer! Olha, então... Já eu já falo com você aí... Falou, valeu, abraço! Ha! Ficou melhor assim! Nossa, não, nossa! Ah, resetei! Não, viado! Eu não vou enxergar nada! Tá bom! O que você tá fazendo, mano? Você está no meu carro, velho! Não dá pra enxergar, mas está arrumado de volta! Uhum! Você está no meu carro! Pô, basta vir aqui pra... É, no ar-condicionado aqui, eu estava jogando bola! Tá quebrado, inclusive, aí, ó... Se alguém quiser consertar... Tá quebrado? Leva lá... Ó, vai, faz o seguinte, deixa o carro pra arrumar, é onde que eu vou pegar o meu... E daí volta com o meu! Vai ser vindo aqui na baixa, não? Não! Ah, mas se f***, tio! Olha o carro que eu... Pô, você tem carro? Você tem carro? Não! Então? Calma aí! Então, quando você comprar um, você fica com o piso debaçado! Mas do lado de fora do carro que eu nem tenho, é fresco, tá? Olha, só o calor... Não, o horzinho, deres, mano! Não, o horzinho tá gostoso aqui, mano, é verdade! Nossa, nervosa, tá belezão! Olha, parece uma E8! Mentira! Caralho, o bagulho parece um Tesla, fi! Legal, né? Chama! Bravíssimo! Nervoso! Vai tá calor, viado! Nossa, galera, aqui tá gostoso! Agora aí, ó... É que nós está jogando bola, nossa, que gostoso! Meio, sabe onde tu tem que ir? Não, eu só... Na V8! É na V8 lá buscar minha BAM, ficou pronto! V8! Ai, meu Godip é ferido! Ai, meu Deus! Ah, lanchonete? É! Tamo com o meu lanche? Aham! Bora! Vai, eu vou gravar você fazendo isso! Grave ele aqui, Marcelo! Tem alguma coisa pra matar ele? Esse aqui é mais chato! Aí, aí, aí! Melhorou! 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 Vamos parar de ser chato, vocês? Aperta, Celê! Vamos gostando! Então eu me sentia perdida! Eu só não vou jogar fora, porque ele vai me ouvir! É fácil! Agora, expressar a fé verdadeira... Entra na Luísa, a piada! Aperta, Celê! Aperta, Celê! Aperta, Celê! Mano, que negócio legal! Aperta, Celê! Aperta, Celê! Aperta, Celê! Mano, quando... Olha! Agora eu dei dois filhos! Olha isso aqui, rapaziada! É um cachorrinho! É um cachorrinho! É um cachorrinho! Não! Eu vou fazer isso pra minha filha, mas eu vou botar na boca! Olha que eu achei aqui, ó! V8! Mentira! Achei esse aqui, ó! Olha ali, olha! Olha ali! Olha lá! Olha lá! Que lindo! Que lindo, cara! Olha lá! Olha aí, né? Tá lavadinha? Mano, tá lavadinha! Nossa, o brinquedo! Só? Só isso! Quenta reais o corrido, Celê! Pode deixar o seu carro lá e bota com o meu, porque esse aqui já tá tudo... Quebrado! Vou deixar esse aqui aberto! Ai, não dá! Eu tentei abrir, mas não deu certo! E aqui está a minha BMW, rapaziada! Mano, olha só do jeito que ela tá, véi! Olha! Arrumou tudinho, mano! Arrumou! Nossa! Era desse lado, mano! O algo bateu bem aqui, ó! Tava tudo quebrado! Caramba, mano! Como que faz essas coisas? Meu Deus! Aqui tava um buraco! Olha aqui! Olha! Dá pra vender como se fosse zero! Nunca foi batida! Olha isso aqui, gente! Que lindo! Segura isso aqui, meu Deus do céu! Olha só! Olha como que ficou minha BMW, rapaziada! Mano do céu! Tá aberto? Tá aberto! Mano do céu! Meu presente tá aqui até hoje! Que isso? Mano, isso aqui é um presente que eu comprei pra Nath faz maior tempo! Deixa eu abrir então pra ver! Sai fora! Mano, eu comprei pra Nath isso aqui maior tempo! E... Se você quiser saber o que tem aqui dentro, vai assistir o próximo vídeo que eu vou dar pra ela! Vai ser legal! Mano! Olha só minha BMW que louca, mano! Olha! Tá novinha! Novo de novo! Tá novinha, véi! Cê tá maluco! Olha! Colocou até o carpete de jornal! Nossa, mano! Tá com cheirinho de novo ela, rapaziada! Olha só essa BMW, meu Deus do céu! Mano, juro! Olha que carro nervoso! Coronado, cê mancada, mano? Flavíssimo! Essa BMW aqui eu pago um pau pra ela! Eu também! Cê também? Nossa, eu acho nervoso a interna aqui, viado! Mano, cê mancada! Mano, essa BMW aqui eu só comprei porque ela é tração traseira! Mano, a interna dela! E... Viado! Eu comprei uma Porsche com essa interna aqui porque a interna dela é muito linda! Só que, mano, tem BMW dessa interna, tá ligado? Tem que entrar na caramelo! Olha isso aqui, mano! É igualzinho a minha Porsche! O... O... Não, juro! Diferente! Juro, juro! Mano, o volante é... É preto e o banco é caramelo, mano! Tipo, cê é louco! Essa BMW aqui eu acho muito bonita, véi! Cê tá maluco! Cê tá com a chave dentro? Cê tá com a chave dentro? Hã? Cê tá com a chave dentro? Não sei a ver! Não dá problema do cara! Vê isso aí! Liga aí! Liga aí e vai embora! Ah, não dá! É... Ele não ia ser tão burro assim, né? Coronado! Cê tá... Mentira! Mentira! Ih, ele é burrão! Vamo embora! Será que vai ligar? Sem pagar? Liga! Ele não quer ligar! Ué! Ué! Ó o barulho que ele faz, ó! Ou seja... Barulho de como se estivesse sem bateria! Ih! Meu Deus do céu! Agora não faz mais nada, véi! Meu Deus do céu! Coronado, eu acho que é melhor a gente parar de mexer! Que o carro tava pronto! E a gente acabou de estragar o carro que tava pronto! É melhor parar de mexer! Coronado! Sai daí! Para de mexer! Vamo lá falar com o cara! Eu acho que cê quebrou! Eu quebri! Eu achei que eu quebri! O carro tava prontinho! Coronado! Aí cê vai lá e quebra! Para de resolver! Muita senhora! Muita senhora! Vem aí cara! Vem meu celular! Não vou jogar no Coronado! Não! Olha meu carro! Ficou pronto! Nem foi desse lado que bateu! Viu? Como que cê é chato! Eu nem lembro onde bateu! É aqui atrás! Tô admirando o carro! É! Um rolo? Um rolo? Vamos! Fica com esse e eu vou embora com esse agora! Fechou! Demorou? Então vai! Eu acho que tá sem bateria! Vamo voltar de si! Fica andando! Vamo! A cara dele! Não gostei! Eu acho que tá sem bateria! Minha roda é mó massa! Botei a televisão! Isso tudo já dá uns... Ah! Não veio aquela TV? Não! Coloquei mano! Cê é louco! Aquela telona braba véi! Nossa! Dá pra ver um... Bota esse patata nervoso! Vamo lá falar com o Vinícius! Viu? Aí ó! Não tá mais batido! Já arrumou! Como que eu vou pegar um carro pronto sendo que já tinha ainda abatido? Perfeito! Ficou Délix! Nem parece que bateu! Vou deixar o meu, inclusive! Tem muito avançado lá se olhar! Olá! Cheguei! E aí Neves! Tá na boa? Viu? Falei que ia pegar o carro esse dia! Demorou hein! Ficou Délix! Ficou Délix? Ficou Top! Ficou Top! Ficou Top! Ficou Top! Cê viu lá? Eu vi! Tá sem batera? Tá! Tão de dia parado hein! Chegou a riar! Culpa do Coronado! Culpa do Coronado! Não! Eu tenho! Não! Eu vou... Mas o menininho ele vai fazer uma chupeta! Uhuuu! Menininho? Hein? Ai que delícia! Vai fazer ligar o carro? Vai fazer ligar o carro? Vai fazer ligar o carro! Eu sei que vai chupeta! Eu sei ou não! Exato! É meus amigos! Vamos fazer uma grande chupeta agora na PM! Mano! Esse carro ficou pronto o ano passado! Só que como que eu tava viajando! Aí eu não vim pegar! Oi! O que? O que foi? O que foi? Não perdeu... O nail, que dia ficou que ela ficou pronta? Não! Ah! Ôu fia! Eu vou mijar na sua roda traseira também! Eu vou mijar na roda traseira dele já! Aô! Cachorro ferragado. Eu vou... Eu mijou, meu amor, meu. É meu lotinho. Olha lá, viado, igualzinho a Renato. Minha mijou, chegou logo e plau no mijão aqui. Olha lá, ó. Olha o menor como cuidar da chupeta. Rapaz, você é monstro da chupeta. Caralho, velho, você é bom mesmo. Você faz isso todo dia? Ah, de vez em quando precisa, de vez em quando. Pá! É de vez em quando é uma chupeta. Olha como que ele faz chupeta, mano, é mó legal. Olha, ligou! Chama! Aí, mano, você é brabo, hein? Parabéns, moleque. E aí, nego, deu certo? Você viu que tem ideia de frisorzinho? Nossa, silenciosa, em origem. Vou fazer um barulhinho agora. Chama! Nervosa, filho. Nova de novo. Nova de novo. Valeu, mano. E quanto barão ficou? Muito caro? Melhor preço de Londrina e região, hein? Chama! Inclusive, já vai livre meu docinho. Fica ali que eu também batendo, cara. Sozinho. Olha lá, ó. Tava parado, ele fica batendo. É, não sei o que acontece. Nego, brigadão. Falou. Ficou tão barato que nem precisa pagar agora. Hehehehe. Valeu, nego. Vambora. Pô, tem uma telinha aqui que eu tirei. Você vai pegar? Ah, é verdade. Tem uma telinha. Veio com tudo, mano. Tem até um presente aqui, ó. É, esse presente aí é da... Da Nath. Tem um disco de freio. Ah, esse disco de freio eu preciso pôr também. É, na verdade é pastilha, né? Pastilha de freio. Sensor. Então, já vou levar pra colocar essa aqui já, porque... O freio dela tá meio... Meio ruim. E a gasolina tá acabando, ô meu Deus do céu. Essa BM aqui, rapaziada, eu peguei ela num preço... Delis, tá ligado? Delis, Delis, Delis. Só que tem que fazer a revisão geral nela, tá ligado? Então, já comecei arrumando aqui e... Eu não sei o que eu fiz mais nela. Ô, Coronado. O que que eu fiz mais na BM? O que que eu fiz nela? É, eu fiz uma revisão nela. Mas eu acho que sim que tem que trocar... Ah, eu troquei a correia. É, eu troquei a correia. Que ela também não ligava. Ô, o cara veio trocar as correias? Trocou, né? É verdade, ó, viu? Eu tenho que fazer uma revisão geral nela. Porque do jeito que eu peguei ela e trouxe pra cá... É... Ficou do jeito que tava. E a correia dela já tava meio... Meio gasta, já tava... Como chama? Como chama? Ela tava... Tinha arrebentado, né? A correia ali do ar, da direção, tudo ali. Mano, a correia, ela... Como chama? Ela tava desgastada, ela tava... Tava ressecada. Ressecada! É essa a palavra que eu preciso. Por isso que eu tenho você, Coronado. Obrigado. Bom... O que que você precisa? É... Pegar minha bateria e lá, se não precisar ir embora, eu esqueço. Não, pode deixar! Ah, já traz! Hahaha! Bom, rapaziada, é isso. Eu vou fazer uma revisãozinha nela. É... Vai ficar deles deles. E é isso, mano. Oi! Falou então, mano. Valeu, mano. Brigadão pela carona aí. Eu gostei muito da sua presença. É, porque agora eu vou deixar o meu aqui consertado. Deixa abaixo aquele vidro lá, tá, velho? Pelo amor de Deus, que calor que tá baladinho. Eu vou... Obrigado. Pô, irmão. Não vou falar nada pra você não, mano. Vacilão. Hahaha! Ué, você é um jão, parceiro. Seu jão. Eu preciso. Seu jão, você é um jão. Seu jão. Para! Eu não consigo abrir. Abri. Pode ser, então. Você vai querer encher o pneu ali? É. Esse aqui? Os dois. Para aí. É. Para ali na frente. Eu vou parar ali, então. Beleza. Valeu menor. Então, vamos ali. E aí, eu vou pegar um pouco mais rápido. Ah, uma delada! É isso? Eu gravava um vídeo clip top pra rapaziadinha. Ideias, ideias pra eles. Beleza. Tudo bonitinho? Bonitinha! Mano, é isso. Tava aqui, ó, vendo os amassadinhos que tinha no carro do Vitão. Sei aí, fechou o negócio? Sim. É verdade, ó, o cara vai passar aí, mano Já deu bom? Já deu bom? Já deu bom, já, que deu, já vim Já vou deixar o silicone mesmo, o jeito que você falou Mano, acabei de fazer o pagamento Pro meninão, fez preço, obrigado Ficou quase de graça, coronado Vou descontar do seu salário Ah não, não sei, é só porque eu queria mesmo Ficou tão barato que... Então eu vou andar nela, então Mareaba Tá bom, vou descontar do seu salário, então Mas depende de quanto? Adivinha Posso falar o valor? Ah, é perigoso, né? É perigoso Ah, então eu ando Você vai andar? Demorou, então Demorou? Durante um ano Não, durante não Eu tava falando com ele, eu podia ter falado o valor do meu Colocar no dele, pra eu pagar os meus deles Sai fora, vai, vambora Mano, tô indo, nego Obrigadão pelo serviço Vitão, vai ficar aí mesmo? Vou ficar aqui um cinco dias, falou Falou Mano, é isso, rapaziada Minha BMW finalmente ficou pronta Espero que vocês tenham gostado Mano, olha só essa BMW, rapaziada Novinha, mano Novinha, brabíssima E agora, mano, ela vai pra casa Você tá louco, mano Você tá louco, mano? É muito linda Eu dirijo pra você? Sai, velho Eu dirijo pra você? Não, Coronado Acabei de pegar ela da oficina Já tava batida Mas ela tá legal agora Enquanto as pessoas ficam com a minha BMW dada As pessoas costumam bater muito ela Ah, não, mas eu sou piloto de fuga Recém-habilitado Então vai, então É, é mesmo? Não Garra Mano, acabei de pegar o BMW da oficina Já que eu dirigi Não queria, mesmo Não queria Sabe o que ela se quer assim? Então você não dá o que ela fala Não queria mesmo Mano, vamos nessa Ô, rapaziada Muito obrigada a ele Mano, vamos nessa Você é louco, mano Olha que BMW nervosa, velho Você tá maluco Olha, qual é o som? Põe, põe Ô, o som dela é bom Lembra dela? Ah, caralho Nossa, mano O som dela, rapaziada É um som mais O cara colocou Mais som nela Você tá maluco, velho Ó Chama, rapaziada Você tá louco, mano Vamos já passar já na Num pôr de gasolina Você tá maluco, mano Olha que BMW nervosa, rapaziada Que é louco? Li Ô Viu? Essa buzina foi um cumprimento Fica nessa cidade Maravilha Queim, 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 queim Manda a mim que eu pago Que hoje eu tenho pra gastar Uhuuu Chama Tá, tamo de volta Show que fica Espero que era pegado Virou daqui no Jaguar Você acha que seja tarde Chama, rapaziada Maravilha Queim, 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 queim Pelo céu O acelerando Chama Uhuuu Manda, eu preciso muito trocar o freio Olha como queime o volante Vai assim, ó Manda a mim que eu pago Que hoje eu tenho pra gastar Manda a mim que não chorar Por aqui é um café fácil Pra mim fortificar Virou Nike no Jaguar Manda a mim que eu pago Eu falo Voltou Até que, enfim, mano Tamo de BMW E aí, Corona? Brabíssima, né, mano? Curtiu, mano? Essa BMW aqui não é forte Pô, porra, ela perguntando até pra mim Cadê a BMW, mano? No seu Insta? No meu Insta, porra, perguntando Cadê a BMW, velho? No meu Instagram Tava geral perguntando, mano Porque pensaram que eu tinha vendido ela Junto com o Camaro e com o Jaguar Quando eu comprei a Porsche, tá ligado? Mas não, mano Ela é minha ainda Não vendi ela Ela vai ficar aqui Não pretendo vender ela Mano, é meu carro Mano, é meu xodó, tá ligado? Esse carro aqui é uma BMW Do jeito que eu queria quando eu era pequeno Mano, entrada caramelo Do jeitinho que negócio, tá ligado? Tchau, bosta Mano, nervosa Vai bater aqui, ô cara Tá louco Acabei de arrumar o carro O cara vai bater sem carro, mano Mas então é isso, rapaziada Vou levar o carro pra casa, mano Vou mostrar pros meus amigos Como que ficou o conserto do carro E é isso, mano Espero no próximo vídeo A reação dos meus amigos Ao ver a minha BMW Arrumadinha, mano De novo Então, é isso Valeu, falou E fui Ah, pô Dá um minuto Na minha pele, já Olha Vocês não desviem No mozin E foi No mozin O Não É isso Sim No mozin Obrigado.